E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Vamos de Agile? Vamos de Agile. Olha que lindo esse carro esperando por você aqui na Vale Sul, principalmente até domingo que tem feirão de fábrica, ou seja, você vai comprar o Agile numa condição muito especial, diferenciada, que você adora, não é? Vem pra cá conferir o supertivo. Olha só, motor 1.4, direção hidráulica, computador de bordo, piloto automático, Agile na Vale Sul, Chevrolet, várias unidades, várias cores, a pronta entrega. Você não tem que esperar pra pegar teu carro não, você pega o carro na hora. Eu tenho o veículo a pronta entrega a partir de 35990. A partir de 35990? 35990, não tem no mercado, várias unidades, várias cores. Olha, quando a gente fala em feirão, a gente vai forte pra cima do mercado. Sim, eu sei. Vamos cobrir toda e qualquer oferta anunciada pela concorrência, eu garanto isso pra você. Tá, e tem uma taxa especial pra financiar o Agile? Taxa super especial, linda para os meus consultores, melhor avaliação da cidade, estou precisando de Semi Novo, vem pra cá. Então vem pra cá, Vale Sul, na Avenida das Tórres. 1440, 3081, 9900. Só falta você, Vale Sul, a Excelência e Chevrolet, vem.